Todos os motivos, todos, mas mesmo todos os motivos, são bons para escrever uma canção. Se não o veja-se, nos anos 80, até a pastilha elástica inspirou a muito roqueira Chiclete, mastiga, deita fora. Mas o que nenhuma criança deitava fora nestes tempos era, ah, a bota butilde. Quem não se lembra da bota butilde? O lima-limão. Não acertava muito. E muitos adultos também não perdiam por nada a oportunidade de ver os episódios da divertida série Duarte e Companhia, criada em 1985. E claro, nesse ano, com pastilhas elásticas ou a roer as unhas, o país quis saber qual era a canção vencedora do Festival da Canção. E soube. Figura incontornável e saudosa da RTP. A que honramos e recordamos, Fialho Gouveia, um dos apresentadores desse ano. A canção que aqui classificámos em primeiro lugar e a que acabamos de conceder um passaporte europeu. Ao menos a cantar, lá vamos entrando na Europa de vez em quando. Adelaide Ferreira e a canção número 10, Penso em Ti, Eu Sei. Eu sei, lá fora a chuva cai, o sono já lá vai. E outra vez eu te amei. Eu sei, quando o sol nascer, vou ter de perder o medo de te dizer. Não sei, sou eu quem vai mudar, sou eu quem vai sair, talvez até jurar. Não sei, o que estará para vir, talvez eu vá mentir, o que lá vai, lá vai. Lá fora a chuva cai, eu sei, que a tristeza vai, ao deixar alguém a quem tanto me dei. Eu sei, talvez vá perder, doar quem doer, vou ter que te dizer. Não, sou eu quem vai mudar, sou eu quem vai sair, talvez até jurar. Não sei, o que estará para vir, talvez eu vá mentir, o que lá vai, lá vai, lá fora a chuva cai. Eu sei, eu sei, sou eu quem vai mudar, sou eu quem vai mudar, sou eu quem vai sair, talvez até jurar. Não sei, o que estará para vir, talvez eu vá mentir, o que lá vai, lá vai, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei.